Na leitura de hoje, temos informações sobre o que está acontecendo no Reino Celestial em relação ao sofrimento de Jó. Para refutar a afirmação de Satanás de que Jó amaldiçoará Deus se ele sofrer alguma perda ou algum sofrimento, Deus permite que Satanás traga sofrimento físico a Jó. Embora afligido por feridas, ele ainda se recusa a amaldiçoar a Deus. Seus quatro amigos, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú vão consolá-lo, vão até a casa consolá-lo. Eles ficam chocados com a aparência dele por sete dias, ficam sentados com ele sem dizer nada. Diante do sofrimento, Jó poderia levantar seus olhos ao céu e, em tão acusador, dizer a Deus o Senhor mandou o sofrimento para o endereço errado. Eu não mereço tudo isto. Mas Jó preferiu adotar outro comportamento. Apesar do sofrimento, Jó não pecou com seus lábios. Amigo e amiga, não podemos evitar os infortúnios, mas podemos assumir uma postura de confiança em meio à angústia. E como isso é possível? Assim como Jó, precisamos cultivar amizade com Deus. E quando o sofrimento aparecer, vamos olhar para o nosso amigo e vamos compreender que houve um mal-entendido e vamos cultivar a certeza de que tudo isso vai passar. Com essa confiança, desfrute de um dia abençoado pelo Pai Celestial. Com essa confiança, desfrute de um dia abençoado pelo Pai Celestial. E aí E aí E aí E aí